Para começar a comparação, o Samsung Galaxy M22 é um smartphone 4G dual-chip com 16 centímetros de altura, 7,4 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o Samsung Galaxy A23 também é um aparelho 4G dual-chip, mas com 16,5 centímetros de altura, 7,7 de largura e 0,8 de espessura. Na parte da frente, o M22 tem tela infinita de 6,4 polegadas, HD Plus e câmera frontal de 13 megapixels. Já na parte da frente do A23, temos display infinito de 6,6 polegadas, Full HD Plus e câmera frontal de 8 megapixels. Agora, na parte traseira do M22, vem a câmera principal quádrupla de 48, 8,2 e 2 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do A23 traz câmera principal quádrupla de 50, 5, 2 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o M22 foi lançado com sistema Android 11 e processador octa-core ligado com 4 GB de RAM. Além da bateria 5000, o M22 tem armazenamento de 128 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos, expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o A23 conta também com bateria 5000 e com armazenamento de 128 GB, expansível até mais 1 TB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do M22 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com função de modo retrato, macro e ângulo aberto. E os destaques finais do A23 são o desbloqueio por reconhecimento facial, o sensor de digitais na lateral do aparelho e as câmeras com estabilização ótica. Demais né? Confira nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal.